O verão não pode se pegar de surpresa, por isso que eu tô aqui pra lembrar que daqui a pouquinho já tá na hora da gente ir à praia, à piscina. E não tem coisa pior do que você ficar constrangida em tirar a roupa, tá com maiô e tá com umas gordurinhas a mais e não tá legal, né? O bom é você chegar na praia, na piscina, bem preparada, com corpo legal, com a saúde em forma. Aí sim, corpo legal, saúde em forma, sua cabeça vai funcionar muito melhor, você vai ficar com, até com aspecto melhor, né Marilena? Eu tô na Forma Física, que é uma academia que tá entrando no Shop Tour pela segunda vez, não é isso? Com muito sucesso, e eles têm aqui pra oferecer toda a infraestrutura que você realmente precisa pra queimar gordura localizada, pra enrijecer os músculos, ou seja, pra ficar com corpo legal, por muito pouco. Marilena, são quantas vagas a promoção que a gente vai apresentar? 50 vagas. 50 vagas, você vai pagar dois pagamentos de 30 reais e mais nada, e aí você tem um monte de coisa, o que que teria? Seriam dois meses de ginástica com várias modalidades de musculação, e mais 10 sessões de tratamentos de estética pra você eliminar sua gordurinha localizada, celulite e classe D. Nessa programação você tem massagem manual e modeladora, aparelhos eletrônicos para enrijecimento, queima de gordura e celulite, e o bronzeamento artificial. Fora essa programação você tem duas sessões de scooter, aquele aparelhinho computadorizado para enrijecimento que equivale a 300 abdominais. Não, é bárbaro, e a gente fala em abdominal, mas pode fazer no bumbum, na parte interna da coxa, um aparelhinho que é computadorizado, que vai fazer com que você descanse, mas que fique com o corpo em forma, tá? Então são só 50 vagas, você tem que vir até aqui ou ligar, não é isso? Isso mesmo. É, o telefone qual é? 871-2179-864-4650. Se você quiser vir até a academia, até pra conhecer, fica na rua Faustolo, 897 na LAPA. Eles funcionam assim, de segunda a sexta, de 8 até às 8, no sábado de 8 até às 2 e no domingo também, de 9 até às 2, esperando o seu telefonema. Venha, você vai gostar. Forma física. Obrigada.